Eu queria, Gustavo foi pessimista, eu queria pedir e perguntar, fazer uma pergunta mais esperançosa. Se a gente pegar o caso no passado de ditaduras, especialmente de esquerda, por exemplo, a União Soviética ou a Romênia, a gente viu ditaduras que duraram 70 anos e que acabaram em poucas horas, né? O Chalcesco foi processado e morto em 48 horas. A sensação é que nunca acabaria. Nunca acabaria e poucas horas depois acabou. Ou até nas Filipinas, pegando o outro lado, né? O Marcos acabou em poucas horas ou o Muro de Berlim, ninguém esperava que caísse e acabou caindo. A senhora, a mexadora, acha que na Venezuela poderia acontecer algo assim? Ou seja, essa ditadura que parece infinita e baseada no petróleo, que não acaba na Venezuela, poderia colapsar por alguma razão em poucas horas? Ou existe de fato uma base de sustentação política e social também do governo e militar eventualmente? Você está falando de fatos históricos em outro contexto geopolítico, em outro momento histórico. Então, temos que colocar as coisas num contexto histórico atual. E a situação da Venezuela é um processo que tem 22 anos. Estamos no meio de uma negociação política com a intermediação do Reino da Noruega e vai dar um processo político. A Venezuela tem vantagens e desvantagens, né? E uma é petróleo. Se você não tiver petróleo, estaríamos falando de outro patamar. Mas quando você tem um commodity importante como petróleo, isso muda toda a discussão. E aí, nosso petróleo é um ponto importante para qualquer discussão que você vai ter hoje e o futuro. Então, a discussão é política. Nosso trabalho é chegar a ter uma eleição com um candidato único da oposição. E Maduro tem uns apoios muito importantes. A gente, nosso governo, o presidente Guaidó, tem um apoio dos países democráticos. Um deles, um apoio muito importante, é o apoio do Brasil, o presidente Bolsonaro. E as maiores democracias do mundo, Grã-Bretanha, França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, as maiores democracias do mundo apoiam o nosso governo interino. Mas quem se apoia em Maduro? Argentina. China. Irã. Rússia. Enfim, ele tem apoios que não são menores, são apoios importantes, que têm muitos interesses dentro da Venezuela, interesses políticos, geopolíticos. Por exemplo, Maduro acabou de entregar um milhão de hectares do Irã. Para fazer o quê dentro da Venezuela? China. Maduro tem uma dívida gigante com a China que não tem com o que pagar. Não tem como pagar essa dívida, dinheiro, financiamento que eles deram para Maduro. Rússia tem interesses geopolíticos, armas, enfim. Então eles têm uns apoios que não são menores. E os apoios democráticos são apoios democráticos. Você tem que fazer eleições. Então os países não democráticos apoiam de outro jeito. Claro.